Fala, galera! Meu nome é Henrique Alves, seja muito bem-vindo ao canal Sobre Muitas Coisas. Mais um vídeo de primeiras impressões do Projeto Medicício 2017, e dessa vez vou falar da série Chicago Just. Série que faz parte da franquia Chicago, que lá nos Estados Unidos é exibido pelo canal NBC, e aqui é exibido pelo Universal Channel. Chicago Just é a quarta série dessa franquia, tudo começou com Chicago Fire, depois tivemos Chicago PD, Chicago Mad, e agora Chicago Just. Fire Fire mostra o dia-a-dia dos bombeiros Chicago, o PD se passa dentro de uma delegacia, o Chicago Mad já diz, se passa dentro de uma emergência, dentro de um hospital, e o Justice vai trabalhar esse lado de tribunal. Muito que a gente já vê em outra série do criador, que é o Dick Wolf, que é muito conhecido por esse tipo de série, que é a série Lá em Ordem, Vítimas Especiais, que também é exibida no Universal Channel aqui no Brasil. Só que lá divide, né? Tem os investigadores, tem a polícia que investiga esses crimes especiais, e tem o julgamento. Em Chicago Just vai ser só o julgamento. Eu já assisti os dois primeiros episódios, pra fazer essas primeiras impressões, era necessário eu assistir os dois primeiros. Por quê? O piloto, ele foi exibido logo após, ele foi exibido dentro de um crossover, juntando a série Chicago Fire e Chicago PD. Na Chicago Fire é o episódio, o 15º episódio da 5ª temporada, e dentro do PD é o 16º episódio da 4ª temporada. Então assim, você primeiro assiste o 15º episódio, é muito episódio pra falar, né? Você assiste primeiro o 15º episódio de Chicago Fire, da 5ª temporada, depois você assiste o 16º episódio da 4ª temporada de Chicago PD, pra você poder assistir o primeiro episódio de Chicago Just. Aí você me pergunta, Henrique, eu não assisto Fire e nem pedir. É necessário eu acompanhar a série? Não. Eu tô atrasado toda essa 5ª temporada de Chicago Fire e a 4ª de PD, e eu não fiquei perdido. Porque esses três episódios tratam de um incêndio, né? Começa em Fire, por isso que começa lá. Acontece um incêndio, enquanto no 2º episódio do crossover, Chicago PD investiga, porque foi um incêndio criminoso, né? Que matou vários jovens, matou mais de 30 jovens, que viviam... Era uma espécie de armazém que foi transformado em casa pra artistas também, ali tinha festas e outras coisas acontecendo. Então o Chicago PD investiga esse crime, né? Esse incêndio criminoso, e termina, né? Em Chicago Just julgando o acusado. Então assim, dentro desses primeiros episódios, eu até entendo que a pessoa não se apega a Chicago Just, por um motivo. Nós já estamos acostumados com os personagens de Chicago Fire, de Chicago PD. Aparecem vários personagens do Chicago Mad, mesmo ele não fazendo parte do crossover com o episódio. Os personagens estiveram dentro, então eles estão dentro do crossover, mas não usando o episódio da série. Então a gente está apegado já a todos esses personagens, a gente já conhece. O 2J, ele estava sendo colocado aos poucos dentro da série, colocando principalmente, eu lembro muito, do personagem Pete Stone, que é o protagonista, ele é interpretado pelo Philip Wicaster, né? Que ele é o principal promotor, ele não é o promotor eleito, né? O promotor eleito, eu até quero dar o destaque aqui, é o Mark Jeffries, que é interpretado pelo Carl Wittes, né? Pra quem não sabe, o Carl Wittes é o Apollo Creed da franquia Rock 1, Rock 2, Rock 3, até o Rock 4. Então assim, eu olhava, eu lembro dele, eu fui pesquisar, é o Apollo Creed. Então assim, o Peter Stone já estava aparecendo em alguns momentos. Outro personagem que está dentro de Chicago Justice é o Antônio, né? Que é o Antônio Danço, que é interpretado pelo John Seda. Ele era de Chicago PD. Eu não sei como fez a transição, porque eu não vi esse episódio de transição, porque eu estou com a série atrasada ainda. Eu lembro que ele teve uma proposta na quarta temporada, se eu não me engano, mas eu não posso afirmar isso, porque a minha memória não está me ajudando nesse exato momento. Então assim, esse episódio crossover, o Chicago Justice ficou meio de lado, porque ele já estava pegado com o Vogue de Chicago PD, com o Serafine Safarine do Chicago Fire, com vários personagens. Então de repente eles apresentaram personagens novos, isso ficava meio assim. Então eles estavam um pouco fora desse ritmo, né? Que é outro ponto da série. Como a série é uma série de julgamentos e trata somente sobre a promotoria, o ritmo dela é diferente das outras séries de Chicago, porque Fire tem o dia a dia dos bombeiros, então tem muita coisa acontecendo, muito fogo sendo apagado, muito resgate. Chicago PD, com o Vogue, sendo o grande líder da inteligência ali, da delegacia, ela tem uma adrenalina muito grande, ela tem uma correria nas investigações, e Chicago Mad, a maior parte da série se passa dentro da emergência. Então assim, é muito agitado. Enquanto o Justice, ele fica nessa coisa mais lenta, porque é o julgamento, ele tem os investigadores, que além do Antônio, é a Laura, que é interpretada pela Johnny Carter, né? E a outra promotora que teve destaque nesses dois primeiros episódios, é a Ana Valdez, que é interpretada pela Mônica Barbaro. Então assim, nesse primeiro episódio do Crossover, ele tá meio destoado, mas não é ruim, mas assim, não vai esperando um grande episódio. Inclusive, esse episódio do Crossover já passou aqui no Brasil, passou no último domingo pelo Universal Channel, e o segundo episódio vai passar quinta-feira, às 22 horas. Então toda quinta-feira vai passar Chicago Justice, no Universal Channel, né? Então assim, já fica a dica. E ele também tá no Universal Channel Play, que é o serviço de on-demand do canal Universal. Então o primeiro episódio já tá lá, se você não assistiu, se você é assinante, se na tua TV por assinatura tem o Universal, o canal Universal, você vai conseguir assistir no Universal Player, tá bom? Então assim, o que que rola? É, Universal Channel Player, né? Então o que que rola? Então esse primeiro episódio teve essa coisa mais lenta, tipo, ele ficou meio desfocado de tudo que tá acontecendo. Eu lembro que teve um baita crossover entre as quatro séries do Dick Wolf, ano passado, com Chicago Mads, Chicago PD, Chicago Fire, e o La e Ordem Especial Vítima, foi uma adrenalina muito grande. A outra diferença, você vê, Henrique, lá no La e Ordem, né, Vítimas Especiais, tem o julgamento. Tem, mas é paralelo. Então assim, tem o ritmo freio, e nem todos os episódios tem julgamento. Então quando tem o julgamento, nós tivemos já um momento de investigação, um momento mais intenso, e a gente tá super acostumado, né? Já tá indo a caminho pra sua vigésima temporada, certo? Então assim, tá muito acostumado com os personagens ali. Em Justice não é assim. Porém, o segundo episódio, que eu considero o segundo episódio um piloto, porque dentro de um crossover não pode ser um piloto, por causa disso, ele fica desfocado de personagens que a gente já conhece. No segundo episódio, a gente já começa a sentir a áurea Chicago Justice, e isso torna interessante. Inclusive, né, investigação, isso é sinopse, então não é spoiler, tem a ver com um membro, né, da polícia de Chicago, membro do grupo de inteligência lá do Vogue, então isso vai mexer com a gente. É um personagem que eu, pelo menos, gosto muito dele, então ver esse personagem tendo sendo investigado me deu uma dor no coração, e mostra muito o que vem acontecendo em Chicago. A série é se passa em Chicago, e como eu assisto muitas séries que passam lá, além da franquia Chicago, tem duas séries que eu amo que se passam lá, um é The Good Wife, que já foi encerrado, e The Good Fight, que é o spin-off de The Good Wife, que está sendo exibido agora pelo canal CBS, nem pelo CBS, mas é pelo, tipo, não tem o Globoplay? Lá é o CBS Play, então eu já sou meio que familiarizado com esse negócio de Chicago, com Illinois, lá tem muito negócio de preconceito, o lance de policiais contra negros, os policiais lá são considerados muito brutos, muito violentos, então esse ambiente de Chicago, eu já estou muito acostumado com ele. Então ver esse primeiro julgamento, realmente dar solo sem ter crossover, já me agradou mais os olhos, o caminho que a série foi tomando, mostra que dá para ter uma dinâmica, mas eles usaram demais os personagens do Chicago P.D. Então, assim, eu quero saber quando a série vai conseguir andar sozinha. Chicago P.D., quando estreou, ela andou sozinha com muita facilidade, o próprio Chicago Média, no terceiro episódio, ele já andou. Até digo isso, né, quando o Chicago Média estreou, eu tive essa sensação também, eu não me apeguei aos personagens, porque eu já conheci os personagens das outras duas séries. Hoje eu acho o Chicago Média uma série maravilhosa, eu gosto muito, é a única série de hospital que eu estou assistindo no momento, inclusive. Então isso pode acontecer em diante, pode ser que com o tempo eu me apegue aos personagens, mas ainda não tive esse envolvimento. Tem muito a ver também com o protagonista, eu não consegui ver um carisma do Peter Stone. Nesse segundo episódio, ele tenta puxar para um lado de um carisma dele, mas ele ainda não me pegou. Diferente das séries, Chicago Files, os protagonistas são bons, o Chicago P.D., o Vogue, que é aquele cara meio que é o anti-herói, né, ele é meio que um antagonista dentro da própria série dele, porque ele é um grande vilão pelas atitudes dele, e tem a forma que a gente conheceu ele lá em Chicago Files. Então, Peter, falta um pouco disso e eu vou além para vocês. No segundo episódio, eu gostei muito mais do Antônio, mas por quê? Porque o Antônio era de Chicago P.D. Então, tem muito disso. Eu digo uma coisa para vocês, se você assiste todas as séries da franquia, ou assiste duas, pelo menos, ou assiste a Laior, em especial 20, você vai gostar de Chicago Justin, com certeza, porque é o estilo Dick Wolf, tá? O Dick Wolf é o estilo dele, é o roteiro dele, é a forma que ele faz sério, ele já nos dá um soco no estômago no primeiro episódio de Chicago Justin, dentro desse crossover, tem uma morte muito pesada, sabe? Se você não viu, mexe com a gente, ainda mais se apegar a alguns personagens. Então, assim, quem não conhece as séries do Dick Wolf, ele tem um pouco da Shonda, que é da Discandle, de Hot and Got The Way, eu esqueci, né? Meu inglês não é lá essas coisas, como Grey's Anatomy, o Dick Wolf mata personagens importantes, ou personagens que abalam os seus protagonistas. Ele não tem medo de fazer isso, e a primeira vez que eu vi isso foi em Chicago P.D., eu não esperava a morte de uma morte de uma personagem feminina, e depois eu fui aprendendo que o Dick Wolf também faz isso com muita naturalidade, e nesse primeiro episódio de Chicago Justin, ele já faz isso. E no segundo, nessa investigação, nesse envolvimento, ele já mostra como vai tocar a ferida. Outro ponto que eu acho interessante de comentar aqui com vocês é como a gente muda a nossa percepção das coisas. Quando eu assisto o The Good Wife, e eu vejo o The Good Wife trabalhando na defesa contra o sistema que está lá, contra os policiais que são agressivos, que bachucam as pessoas, eu tenho um olhar, eu torço para a defesa ganhar sobre isso, olha o que está acontecendo. Em Chicago Justin, como a gente olha o olhar do policial, do pessoal do Chicago P.D., eu fico irritado porque a gente conhece os personagens. Isso é muito legal, essa sensação de a gente mudar a nossa opinião olhando de um lado e olhando de outro, basta como o roteiro cria o seu protagonista. E isso é muito legal. Mas, repito, se você gosta da franquia, se você gosta de La E.O.R.D., está com saudade do La E.O.R.D., que era o julgamento, do La E.O.R.D. em Inglaterra que tinha, o único que não deu certo foi La E.O.R.D. em Los Angeles, né? Eu acho que você vai curtir muito o Chicago Justin, você vai curtir. Vai estar passando já aqui, já estreou no último domingo, toda quinta-feira no Universal Channel. Então, assim, dá pra dar uma curtida. Você curte série de advogado, é um prato cheio e faz uma mistura. E esse, o ar de Chicago pra série, ele é muito bom porque tem muita coisa acontecendo dentro de Chicago. Eu, vamos lá, eu não sei se eu vou continuar maratonar, não vou maratonar, tem muitas séries pra ver, mas eu tenho que maratonar todas as minhas séries Chicago. E, é claro, eu assistindo as séries Chicago, eu tenho que assistir Justin. Então, assim, imagina, gente, já são cinco séries do Dick Wolf dentro da grade. A NBC adora o Dick Wolf e o Universal Channel aqui no Brasil acaba adorando também porque eles exibem todas as séries que são do estúdio Universal. Então, vamos ver o que vai dar, vamos ver se ela vai continuar. Tem essa coisa, presente mais uns três, quatro episódios pra gente ter a certeza se ela é tão boa contra as outras séries da franquia. Chicago pedir dentro da franquia disparada, melhor, na minha opinião. E vamos ver se Chicago Justin vai fazer, é, é, juiz a isso, né? Então, vamos aguardar, é esperar pra ver e ver o que vai acontecer. E você, já assistiu? Tem uma opinião igual? Diferente da minha? Não tem problema. Comenta no vídeo, curta o vídeo, compartilha o vídeo. Se inscreva no canal se você curte séries. Esse é o canal certo pra você, sabe? Eu falo muito sobre séries aqui, falo sobre filme, falo sobre documentário, mas eu gosto de falar sobre séries. Todo piloto que eu assisto, eu venho aqui, faço as primeiras impressões. Siga minhas redes sociais, os links estão todos na descrição. É bem facinho, é arroba Henrique Alves TV, é assim, no Twitter, no Instagram e no Facebook, é só lá, arroba Henrique Alves TV. Você vai me encontrar pra gente conversar, trocar uma ideia sobre séries. Eu adoro, eu amo conversar com vocês, tá bom? Um grande abraço, até o próximo vídeo. Valeu, galera. Fui! Tchau, tchau.